Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando forró e curtindo o Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando forró e curtindo o Sérgio Silva Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé Tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Sucesso pra galera das cavalgadas É pra tocar, não para não, meu filho Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando forró e curtindo o Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando forró e curtindo o Sérgio Silva Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Oh, Negócio Mundial Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Sérgio Silva Oh, moçada É o mais novo CD de Sérgio Silva Sei por si quem se botou aqui do Rio de Janeiro Sucesso da galera, curtindo essa E por aqui tudo é difícil Mas com você é bem melhor E chega o fim de semana A gente vai para o forró Ainda tem a turma do chapéu Que gosta de dançar vizermão E mas se você for embora Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado, fico brilhado Dançando um piseu sozinho apaixonado Eu fico jogado, fico brilhado Dançando um piseu sozinho apaixonado Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Oh, meu vaquerina, não deixa o seu vaqueiro não Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições E assim Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não botar Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não botar Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não botar Aí o coração é faque Não aguenta não Vindo geral Sucesso pra galera apaixonada Oh, Minas Gerais Se a saudade fosse paga Eu, ele estava quebrado Com meu limite estourado Oh, oh, oh Estamos longe de ser Moveu causas de inspiração Prefiro a nossas torturas Destruidos e travessuras Desse início pelo mundo Que tem razão Você é meu fechamento, moza Longe de você Eu fico puto de raiva Mas perto de você, bebê O coração desabai Longe de você Eu fico puto de raiva Mas perto de você, bebê O coração desabai Só um beijo seu Que a raiva passa Se a saudade fosse paga Eu, ele estava quebrado Com meu limite estourado Oh, oh, oh Estamos longe de ser Contendo causas e inspiração Prefiro a nossas torturas Estruidos e travessuras Decidi ser feliz Decidi ser feliz Do que ter razão Você é meu fechamento, mozão Longe de você Eu fico puto de raiva Mas perto de você, bebê O coração desabai Longe de você Eu fico puto de raiva Mas perto de você, bebê O coração desabai É só um beijo seu Que a raiva passa Oh, oh 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 E vem chegando mais um sucesso, moçada Oh, oh Falei que o dinheiro foi assim Se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor Que estou meio sem plano Preciso ouvir Ouvi que ainda me queres Sentir que ainda me queres Não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti De como fui um pouco De perder tudo Eu me descer Eu sou perto de você Eu sou perto dos outros Você sabe que eu fico louco Se eu souber que mais alguém Estão dormindo Eu sou perto dos outros E eu Já não sei mais Já não sei mais Onde tu estás Preciso ouvindo Preciso ouvir Pra onde tu for Eu sou perto dos outros 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 Já não sei mais Já não sei mais Onde tu estás Preciso ouvir Eu sou perto dos outros Alê, oh, oh Oh, paixão, moçada Aí o coração é pra aquilo, não aguentam Andou postando foto no Instagram Com alguns amigos junto na balada Abandonou tudo o que construiu Para viver uma vida na ganda Vai ser um dia se arrepender Pode voltar que eu tô te esperando Não liga pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando E os amigos se afastaram da gente É que ela tem um apegado, eu vejo quem? É que ela tem um apegado, eu vejo quem? Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Pode falar que eu tô ficando o bobo E os amigos se afastaram da gente É que ela tem um apegado, eu vejo quem? É que ela tem um apegado, eu vejo quem? Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Andou poçando foto nua no Instagram Com meus amigos junto na balada Abandonou tudo que construiu Para viver uma vida na ganda Mas se um dia se arrepender Pode voltar que eu tô te esperando Não ligo pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem um apegado, eu vejo quem? É que ela tem um apegado, eu vejo quem? Pode falar que eu tô levando o caia Tudo que não vai abalar a gente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem um apegado, eu vejo quem? É que ela tem um apegado, eu vejo quem? Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Sucesso apaixonada aí, moçada Não tem jeito não Ela tem uma pegada, eu vejo diferente Oh, moçada Chegando mais um sucesso pra galera Curtindo dançar, simbola É Sérgio Silva Ao vivo Me pegue suas desculpas, suas mentiras E sumi daqui Não esperava isso de você Viver se economiza esse choro falso Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia tu ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você me achou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é x por x É troco por troco, é além do retorno Você me achou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é x por x É troco por troco, é além do retorno Saiu, bebeu, beijou, tá bom Seja o cinto Sucesso pra galera, curtindo dançar Essa é a Jusciva mais uma vez, meu filho E pegue suas desculpas, suas mentiras E sumi daqui Não esperava isso de você Viver se economiza esse choro falso Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia tu ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você me achou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é x por x É troco por troco, é além do retorno Você me achou com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é x por x É troco por troco, é além do retorno Saiu, bebeu, beijou, tá bom Só se é sopeixonado Chegando mais sucesso moçada É Sérgio Silva É Sérgio Silva Ao vivo Amém O meu apartamento no segundo andar Menina vem me procurar O meu apartamento no segundo andar Corre, corre, vem pra cá O meu apartamento no segundo andar Menina, vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Acorre, vem pra cá Sucesso aí, moçada Esse é o Jusilva, ao vivo Alô, vamos ter que nós com ações A máquina do sucesso gravando tudo Tá quase tudo parado Eu não vou ver, minha menina Homem é todo fechado Até os botecos da China Como é que eu vou viver? Saudade de você, você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você, vem, vem, vem Vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar Menina, vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar Menina, vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá Oh, música boa Sucesso pra galera Curtindo dançar Oh, negócio de montanar É mais sucesso pra galera Curtindo dançar E quando eu chego na balada Como é que eu trago lá de caipira Mulherada, filho e os playboy Fica tudo abismado E quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça Uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar em boi É que eu trago lá da roça Uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar em boi Voltamos É Sérgio Silva Alvo Vivo E quando eu chego na balada Como é que eu trago lá de caipira Mulherada, filho e os playboy Fica tudo abismado E quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça Uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar em boi É que eu trago lá da roça Uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar em boi Chama o boiadeiro Uuuuuh Chegando mais uma pra machucar os corações Apaixona Eu confesso por mais que tentei Fracassei que no ano Amor falhei Fiz de tudo e na tarde Amor falhei Ela veio Meu coração Se eu fosse o dono da verdade Eu mentiria Eu mentiria jamais pra você Eu mentiria jamais pra você Se eu fosse o dono da verdade Eu mentiria jamais pra você Se eu fosse um ser perfeito, viveria só com você Eu confesso, por mais que tentei, fracassei e no amor falhei Perdi tudo e na tarde andou, ela veio teu coração Eu confesso, por mais que tentei, fracassei e no amor falhei Perdi tudo e na tarde andou, ela veio teu coração Se eu fosse um dono da verdade, eu mentira jamais pra você Se eu fosse um ser perfeito, viveria só com você Se eu fosse um dono da verdade, eu mentira jamais pra você Se eu fosse um ser perfeito, viveria só com você Oh, oh Oh, oh Boa, moçada! 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 Que ainda não lembra de mim O nosso amor não pode ter fim Cinco CDs Cinco CDs Digo que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto Contareci no quadro o fio do seu cabelo E no uso do celular o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Paramente é o fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando a sua mala E a aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar da cara Assim vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar da cara Assim vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Oh, moçada É Sérgio Silva Ao vivo Rrrr Rrrr Uuuu Eu digo que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro No quarto o fio do seu cabelo E no mesmo outro celular O seu retrato E você me disse adeus E fui embora Paramente era o fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando a sua mala E a aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Ainda vai implorar Tentando voltar E tentando voltar Ainda vai implorar É Sérgio Silva Ao vivo Amar Música Música A lei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo E ainda ia querer o meu burro pra te esquentar Mas quando eu vim voar embora não deu atenção Trocou que te amava por parrar e paredão Agora a minha verde pisa no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Falei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo Ainda ia querer o meu burro pra te esquentar Mas quando eu vim voar embora não deu atenção Trocou que te amava por parrar e paredão Agora a minha verde pisa no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá ligando Oh, pisando diferente Oh, pisando diferente Você pisou na bola Agora quer voltar Agora quer voltar O que aconteceu Você foi me deixar Quando você se foi Meu mundo desabou Eu já te superei Já tenho um novo amor Pode ficar Pode ficar aí Eu não te quero mais Até já te esqueci Vamos voltar Atrás Pode ficar aí Eu já te superei Aquele mal de amor Agora me curei Oh, música boa É pra falar de amor É da cachaça, menino Você pisou na bola Agora quer voltar Agora quer voltar Agora quer voltar O que aconteceu Você foi me deixar Quando você se foi Meu mundo desabou Eu já te superei Já tenho um novo amor Já tenho um novo amor Pode ficar aí Pode ficar aí Eu não te quero mais Até já te esqueci Não vou voltar atrás Pode ficar aí Eu já te superei Aquele mal de amor, agora me curei Pode ficar aí, eu não te quero mais Até já te esqueci, não vou voltar lá atrás Pode ficar aí, eu já te superei Aquele mal de amor, agora me curei É Sérgio Silva, ao vivo Sucesso novo pra galera curtindo dançar Vamos gravar mais um apaixonado aí, meu filho Olha o piseiro diferente É Sérgio Silva, ao vivo Ai, se eu achasse um hambúrguer igual a sua, era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo que parecia, eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenho a balada Mas a boca não dá vazio, é com cigarro e gachas Ai, eu ligo pra você de madrugada Você já tenta e tira uma onda com a minha cara E fala Se eu não achasse um beijo desse nunca Com o cabelão batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Se eu não achasse um beijo desse nunca Com o cabelão batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Ai, se eu achasse um hambúrguer igual a sua, era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo que parecia, eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenho a balada Mas a boca não dá vazio, é com cigarro e gachas Ai, eu ligo pra você de madrugada Você já tenta e tira uma onda com a minha cara E fala Se eu não achasse um beijo desse nunca Com o cabelão batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Se eu não achasse um beijo desse nunca Com o cabelão batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Se eu não achasse um beijo desse nunca Com o cabelão batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Ai, 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 ai Sucesso pra tocar nos parabéns Com o cabelo premia Iscrita a cura moral e Commander A cura moral e handsar Com o cabelo passions Com o cabelo eovers Se você � mesmo A cura moral eares Duvidava, não entendia, quando alguém me falou Suspirava, que agonia, pra sentir esse amor O tempo mestre de toda, horas em dia, passa sem ver Te amar de verdade, sentir saudade, só com você, só com você E agora já sei, quando falta respiração É a prova que o coração, já não sabe mais, viver sem você E agora já sei, quando falta sempre a razão Pra sentir melhor na emoção Porque trago aqui, vem dentro de mim, dentro de mim Duvidava, não entendia, quando alguém me falou Suspirava, que agonia, pra sentir esse amor O tempo mestre de toda, horas em dia, passa sem ver Te amar de verdade, sentir saudade, só com você, só com você E agora já sei, quando falta respiração É a prova que o coração, já não sabe mais, viver sem você E agora já sei, quando falta sempre a razão Pra sentir melhor na emoção Porque trago aqui, vem dentro de mim, dentro de mim Música Sabe quando a gente sai do lado interior Música A gente nunca traz muita coisa de valor São uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema, tudo é diferente Mas eu vim pra cá, foi pra mostrar o meu valor Aqui é seu chamado, batuto sonhador 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 Sucesso pra galera do sertão, pra você que vai embora E deixa sua família em busca de uma vida melhor Sucesso pra vocês, bora! Sabe quando a gente sai do lado interior Pra ir atrás dos nossos sonhos A gente nunca traz muita coisa de valor Só uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema, tudo é diferente Mas eu vim pra cá, vou pra mostrar o meu valor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior, eu sou chamado de doutor Segura essa pancada aí Brasil Lá no interior, eu sou chamado de doutor Tiago Paredão Essa novinha, quer sentir pressão Bom, vai se imprimir na doela Desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão aí DJ Seco C10 Ela já bebeu catuaba com limão Mas não perdeu a linha Essa mina, essa mina é pressão E quando o DJ toca Ela se acaba O paredão balança Bota pra dourar, não deixa a peteca cair Hoje pra dançar até a poeira subir E as gatinha tá chegando Reboando até o chão Quando você toca O Tiago Paredão Essa novinha, quer sentir pressão Bom, vai se imprimir na doela Desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão aí DJ Seco C10 Essa novinha, quer sentir pressão Bom, vai se imprimir na doela Desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão aí DJ Seco C10 E essa vai Pra meu parceiro Romário A WR Dorisões Escute o nosso som, meu irmão Ela já bebeu catuaba com limão Mas não perdeu a linha Essa mina é pressão E quando o DJ toca Ela se acaba O paredão balança Bota pra dourar, não deixa a peteca cair Hoje é pra dançar até a poeira subir E as gatinha tá lançando Reboando até o chão Quando você toca O diabo paredão Essa novinha, quer sentir pressão Bom, vai se imprimir na doela Desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão aí DJ Seco C10 Quer sentir pressão Com o baixo e veneno na duela, desça até o seu peça novinha Tá louca pra me tentar com o nosso paletão, mas DJ seco, CT Eu desço e chamo, 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 chamando o pisqueiro Alô meu parceiro, Zumbi Tompeira Elisão Martins, no estado do Piauí E vem chegando o nosso sucesso, moçada É Sérgio Silva, ao vivo Sucesso pra galera curtir o dançar E fez o dia que te conheci, me apaixonei por você Mas você não me quis Você foi como um anjo que caiu pra céu Sorriso dominado, olhos cor de mel Olhos cor de mel Criei um sentimento no meu coração Fiquei louco alucinado por essa paixão A venta, coração Não dá, não dá Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Fiquei louco alucinado por você Louco alucinado por você Louco alucinado por você Não dá, não dá Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Que sou louco alucinado por você Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Sucesso pra galera curtir o dançar E desde o dia que te conheci, me apaixonei por você Mas você não me quis Você foi como um anjo que caiu do céu Sorriso dominado por olhos cor de mel Cor de escuro de mel Criei um sentimento no meu coração Fiquei louco alucinado por essa paixão A venta, coração Não dá, não dá Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Que sou louco por você Louco por você Não dá, não dá Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Que sou louco por você Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Sucesso pra galera curtir o dançar Pananana, pananana, pananana Rrrr Vem que eu estou te esperando Minha linda, pananana 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 Minha linda, pananana